Comandante, conta pra gente como é que começou a sua carreira aqui na corporação do município. Boa tarde. Eu vim pra cá com 18 anos. Estou na corporação há quase 33 anos. Sempre no município de Ribeirão? Sim. E agora como recebe esse desafio aí pra fazer o comando da guarda? A gente fica meio apreensiva, né? Muitos desafios, né? Os desafios são tantos, mas assim, com a corporação que nós temos, né? Que é uma das melhores, com um pessoal muito dedicado, eu tenho certeza que eu consigo ficar um pouco mais à vontade. Qual que é o efetivo hoje da guarda municipal de Ribeirão Pires? Está em torno de uns 120, 130. 130 profissionais. E como você recebeu o convite? Como é que foi? Foi uma surpresa. Foi uma surpresa, né? E ao mesmo tempo, assim, com bastante alegria, porque nós sabemos que o nosso prefeito é um político muito atuante na cidade. Estamos vendo que está revolucionando a cidade toda. E pra gente é uma honra fazer parte, né? Desse trabalho, esperando que a nossa guarda consiga crescer junto com ele, né? Pra que nós possamos dar mais segurança ao nosso cidadão. Qual que é o principal desafio? A violência.